Meus amigos, nós precisamos desburocratizar. Você deve estar falando, pra que serve isso? Serve pra você, pra dar emprego, pra dar casa. Quando o loteamento demora 10 anos, nós deixamos de investir na construção civil, que alavanca muito a economia, dá emprego, gera desenvolvimento, e você não tem a casa. Pra isso, a desburocratização quer dizer moradia, quer dizer saúde também? Claro, sem dúvida nenhuma. Quem tem um bom teto pra morar, tem a sua família com água de boa qualidade, rede de esgoto, tratamento de esgoto e um teto saudável, tudo muda na vida das pessoas. As pessoas precisam ter oportunidade. E é isso que o Hamilton e eu temos essa proposta. Nós vamos voltar a fazer habitação pra quem precisa. Principalmente pra quem ganha menos de 3 salários mínimos. Afinal, essas pessoas são as que mais precisam. E o governo federal tem dinheiro pra isso. Basta a gente ter um deputado federal que conheça e que saiba levar a proposta ao presidente da república da forma correta. Parabéns, Hamilton. E para cima do público. E aí E aí Obrigado.